O grid da Fórmula 1 se reuniu para uma triste despedida. Pilotos, dirigentes e personalidades do mundo das corridas marcaram presença no último adeus a Jules Bianchi. Aos 25 anos, o piloto francês morreu na última sexta-feira, depois de passar nove meses em coma por conta de um acidente com um guindaste no Grande Prêmio do Japão do ano passado. Sob aplausos, a cerimônia aconteceu por volta das 10 horas da manhã em Nice, por volta das 5 horas da manhã no Brasil. A Ferrari mandou uma comitiva com seus principais dirigentes, entre eles o chefe de equipe Maurizio Arrivabene. Tetracampeão mundial, o ex-piloto Alan Prost também esteve presente e recepcionou alguns dos atuais volantes. Emocionado, o brasileiro Felipe Massa também prestou sua homenagem a Bianchi. Um dos que falaram à imprensa foi Jean-Erik Verne. Hoje é um dia especial. Um dos maiores pilotos nos deixou, mas com um lindo presente. Ele foi uma grande pessoa, fora e dentro da pista. Seu nome vai ficar escrito na história da Fórmula 1. Ele está entre os grandes e sempre vai estar em nossos corações. Depois de um fim de semana de diversas homenagens, o ex-presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, revelou que Bianchi era o piloto que a equipe tinha escolhido para seu futuro. Segundo o ex-dirigente, ele assumiria um posto no time de Maranello assim que o contrato de Kimi Raikkonen terminasse.